Soja e milho voltaram a reagir na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira com valorizações moderadas em torno de 0,7% 0,9% no caso da soja nos contratos com vencimento mais próximo basicamente refletindo aqui ainda a preocupação com as perdas na safra do Rio Grande do Sul que é um importante estado produtor e também exportador e que vem enfrentando dificuldades também de logística aqui no escoamento pelo seu principal porto que é o Porto de Rio Grande obrigando ao desvio de cargas para portos dos estados vizinhos como é o caso de Santa Catarina e também do Paraná questão de logística e da tracação de navios também como consequência do efeito das enchentes que inunda especialmente agora o sul desse estado milho em Chicago subiu em torno de 0,4% 0,7% nos contratos mais próximos na Bolsa de Nova York os principais destaques do dia o algodão deu um salto de 3,9% basicamente por fatores técnicos cobertura de posições vendidas e os dois tipos de café disparando novamente na Bolsa Nova Iorquina café arábica subiu 1,5% e o café robusto em Londres com um salto de 4,9% em ambos os casos refletindo preocupações com a safra dos principais países produtores dos dois tipos de café o caso do Vietnã com café robusta preocupações com a próxima safra vietnamita e no Brasil aqui preocupações com as primeiras colheitas do arábica que não mostram boa qualidade tudo isso portanto impactou bastante do mercado novamente e fazendo disparar também os preços aqui no nosso mercado interno de resto aqui o açúcar fechou com queda 1,8% boi gordo na B3 também com desvalorização em torno de 0,7% destaque para o mercado de câmbio o dólar voltou a subir hoje 0,8% 5,16 reais refletindo preocupações com a taxa de juros do Banco Central americano a inflação não dá trégua por lá portanto preocupação permanece com a eventualidade se não houver aumento de taxa de juros que tem reflexos aqui pelo menos um adiamento aqui da retomada da queda na taxa de juros básica dos Estados Unidos e resto expectativa amanhã com a divulgação de um novo levantamento sobre a safra brasileira de café pela Conab vamos ficar de olho porque isso pode ter impacto no mercado tanto a estimativa da safra tanto do café no nosso Conilon como particularmente no nosso café arábico que estão em início de colheita aqui no Brasil vamos ficar de olho porque isso sempre tem algum impacto no mercado pelos números que serão divulgados que estão em início de colheita e aí vamos ficar de olho